Música Tudo bem com vocês? Eu espero que sim Comigo está tudo ótimo Hoje eu venho aqui para mostrar uma receitinha de gelatina Que chama Fantasia Colorida Para isso a gente precisar dessas 4 gelatinas de sabores diferentes A gente vai preparar elas E levar de ladrinha Lembrando a gente vai fazer Só que a gente vai usar só a metade da água conforme a embalagem manda A gente vai utilizar só 250 ml de água quente Vamos fazer, colocar em cada um do recipiente E vamos levar à geladeira até firmar Aqui tem uma forninha já está untada Para a gente colocar a nossa Agora a gente vai para o creme de yurkut Coloquei uma gelatina sem sabor Coloquei 3 colheres de água aqui Para hidratar a nossa gelatina E agora eu vou jogar só um pouquinho de água quente Para a gente derreter essa gelatina E vamos misturar Até dissolver Eu também vou acrescentar uma gelatina de mouro vivo E vou acrescentar uma xícara de água aqui E vou dissolver também de novo E vou acrescentar um pote de yurkut Eu estou usando o yurkut natural desnatado Vocês usem o qual vocês preferirem E agora a gente vai acrescentar um alô de condensado Eu estou usando uma xícara E a gente vai jogar a nossa gelatina aqui Que está dissolvida aqui Tudo aqui E vai agarrar para bater E acrescenta também meia xícara de leite Agora sim a gente vai agarrar para bater 50 ml de água Em cada um eu vou dissolver bem E levar a geladeira até firmar Aqui eu estou usando de morango, abacaxi, limão e trutifruti Aí vocês usam do sabor que vocês desejaram A gente vai fazer a geladeira Já está tudo cortadinho Vou já só separar elas E arrumar A nossa forminha que já está com o óleo passado Aqui na nossa vasilha Aqui gente, ó Eu coloquei tudo aqui cortado Agora eu venho com a nossa mistura Até encher Agora a gente olhando já direto Umas três horas até firmar Já desenformei Agora cortar a nossa gelatina Aqui gente, ó Aqui é uma frita super linda Então é isso gente Tchau Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Antes ainda não se esqueça Deixar seu like Tchau 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 Tchau